O período de férias está chegando e para quem trabalhou o ano todo, nada melhor do que uma boa viagem para descansar e recarregar as baterias. Os destinos procurados, segundo agentes de viagens consultados pela nossa reportagem, são os mais variados. Em novembro são os passageiros que ainda pegam a baixa temporada e conseguem viajar até meados de dezembro. Após 15 de dezembro já entramos na alta temporada e são os privilegiados que viajam. O Réveillon é muito procurado e o Carnaval. E os locais, para onde as pessoas querem ir? Fortaleza, Natal, Réveillon é muito procurado agora para o Rio de Janeiro, o pessoal gosta de ver os fogos em Copacabana. Em janeiro o pessoal procura bastante Salvador, Carnaval. Também existem excursões, um tipo diferente de viagem. Sim, nós também temos um rodoviário. O pacote que mais sai conosco aqui no rodoviário seria para a Obatuba, na Praia Grande, que é uma excelente praia litoral norte. A nível nacional são os resorts, sempre Natal, Fortaleza, as capitais, Maceió, Recife, João Pessoa. E em seguida os internacionais, Estados Unidos em primeiro lugar, depois Europa e aí República Dominicana e México. Para quem se programou durante o ano, certamente conseguiu as melhores tarifas e promoções. No entanto, ainda há tempo para garantir um lugar no embarque. O passageiro que se programou, ele realmente conseguiu pegar ótimas tarifas, bons acordos, enfim, escolher os pacotes. Agora o passageiro que realmente não teve como agendar as férias, enfim, ainda nós temos lugares, tanto os nacionais como os internacionais. E é claro, o viajante não pode esquecer das importantes dicas antes de viajar. Para quem for viajar de carro, nunca esquecer de fazer aquela pequena revisão, mas para quem prefere ficar mais sossegado, descontrair os pacotes aéreos, os rodoviários são excelentes. Eu acho que você tem que relaxar, curtir suas férias e sair completamente desarmado, sabe? Sair mesmo de férias para aproveitar e não se preocupar. Então, eu acho que você tem que relaxar.